Jesus disse por causa da sua, da sua resposta, do seu comportamento, do seu controle emocional, por causa da sua fé, porque você me honrou, porque você viu o além, porque você passou no teste. Recompensa completa, vitória absoluta, sabe quando Deus está puxando a minha fé, porque Ele quer que eu tenha a recompensa completa. Mas se eu trabalho com a mentalidade do mundo, com uma visão mundana, carnal, eu sou roubada.